O Inter até agora é uma decepção do que se projetou no início do ano, porque fez várias contratações, o Inter demitiu um treinador e o contexto que a Keck fala é o seguinte, com esse grupo já não deu certo uma vez, é por isso que as pessoas têm um pé atrás. Não é o mesmo grupo, não é o mesmo grupo. O Roger mudou o time do Inter, o time do Inter não é igual o Inter que começou o ano e o Inter que nos decepcionou. É que a mesma lógica que eu usei para quando o Roger era super criticado, que o Inter estava liquidado, eu dizia, calma, tem algumas coisas boas, vamos dar uma olhada. É a mesma coisa que eu estou dizendo agora pela outra ponta. Está na cara que o Roger melhorou o Inter, não tem nenhuma dúvida disso, é só olhar o jogo, é só olhar a maneira como ele mudou o jeito de jogar, primeiro fez um jogo mais pragmático para aliviar o ambiente e aos poucos ele vai soltando o time como se diz. Ele recuperou os jogadores, o Borré, o Inter gasta mais de um milhão, ele recuperou o Borré, o Gabriel Carvalho é uma alternativa, ele fez um monte com essas boas, o que eu estou só dizendo é o seguinte, pegando esse teu ganho entre o G4, é que para chegar ali, G4, e tu ficar ali até o final do campeonato, tu vai ter que fazer muitas vezes atuações como extra contra o Juventude. E eu só vou poder acreditar nisso quando o próprio Roger e o Inter do Roger me entregarem isso, não estou dizendo que ele não pode entregar. Mas assim, tem que entregar, entende? A gente está pegando a atuação da Juventude. Porque senão a gente sai do lado, o Inter vai cair agora, vai ser campeão brasileiro. Mas eu não estou dizendo que o Inter vai jogar sempre como jogou contra o Juventude. O grande ponto é que quando a gente olha essa atuação, é um potencial que a gente vê. Jogou. A gente consegue compreender que o Inter tem esse potencial. Ele melhorou em relação a ele mesmo. Não, é só o fato. E não é que melhorou, foi um grande jogo do Inter, foi uma grande partida de futebol do Inter. O Inter melhorar em relação a ele mesmo, Marco, é quando o Inter venceu por 2x1 Juventude no Beira-Rio. Ali o Inter melhorou em relação a ele mesmo. Na vitória de ontem, foi uma grande partida de futebol. Até porque ali o 2x1 pagou uma vitória. Foi um grande jogo de futebol. Do técnico, do coletivo, do individual. Ali foi um jogo exemplo. É um jogo exemplo. E não estou dizendo que o Inter vai ter essa mesma atuação sempre. Mas o Inter não teve essa atuação domingo passado contra o Cruzeiro. Não, o Inter melhorou. E venceu. Claro que melhorou. Porque teve também suas valências dentro do campo e venceu. O Inter está mostrando ferramentas. Não, valência dentro do campo não tem. E vamos lá, o Roger talvez seja o treinador que mais tenha tempo para treinar. No Brasil, hoje, o Roger é o treinador que mais teve tempo para treinar. É, mas a gente vê treinador com tempo que não tira nada do time. O Renato teve uma semana. Uma semana, o Roger teve quatro, três, quatro. Às vezes falam em tempo para treinar e já me dá calafrio. Porque às vezes é melhor que nem deixe treinar. Não, o Roger é um bom treinador. Não, alguns é melhor que tenha quarta e domingo. Exato. Então, assim, discordo de vocês muito. Assim como a gente discorda de vocês muito também. Exato, no que se diz respeito a onde o Inter pode chegar. Pô, eu não consigo ver essa discordância toda, Tchê, sabe? Não, mas é que eu estou conseguindo enxergar um Inter alto na tabela. Mas por isso que eu falei, e não sei por que você não entendeu, que é desejo. Não é desejo porque as cinco rodadas, Marco, nesse mesmo estúdio, nessa mesma bancada, eu falei que o Inter ia estar ali em cima. Eu falei que o Inter já está na outra página. Vocês brincaram comigo naquela ocasião também. E eu falei, o Inter vai subir. Subiu? O Inter é o décimo. Mas subiu ou não subiu? Com 32 pontos. Subiu. Subiu, claro. Quem é que está na Operação 45 agora? É o Grêmio e o Juventude. Eu diria que os dois e vão ficar até o fim do campeonato. Então, naquele momento, também estava ali o Inter, Operação 45, o Inter não está mais.